O Tribunal de Justiça de Mato Grosso capacitou cerca de 50 magistrados e servidores sobre direitos humanos a partir das perspectivas de gênero, raça e etnia. A iniciativa é para promover a igualdade e a inclusão social e o combate a todas as formas de discriminação. A reportagem é de Carlos Celestino. Garantir a igualdade e inclusão social a partir de uma perspectiva de Estado social democrático de direito Foi com este foco que a Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ESMAGES promoveu durante três dias uma capacitação sobre o tema direitos humanos, gênero, raça e etnia conhecimento voltado para magistrados e servidores do judiciário. Preciso olhar para as decisões e verificar como isso pode impactar o já existente racismo estrutural que nós vivenciamos, o racismo institucional, ou seja, das instituições que mesmo que não aparente, mesmo que não perceptível, acaba reproduzindo, por exemplo, desigualdades na ascensão profissional de servidores ou eventualmente para o acesso nos tribunais e reflete às vezes em algumas decisões, algumas decisões estereotipadas especialmente em relação ao racismo. Foram abordados temas como direitos humanos, direitos fundamentais, análise de decisões da corte interamericana e julgamentos do Supremo Tribunal Federal do Brasil, assuntos que promovem conhecimento visando contribuir para o aperfeiçoamento da atuação dos magistrados na estruturação da argumentação e decisões judiciais. O curso é da extrema valia, o professor traz conhecimentos extremamente importantes para a nossa atividade jurisdicional e para o engrandecimento do conhecimento dos juízes e para os participantes. Essa capacitação é em parceria com as margens e é em cumprimento à resolução 492 do CNJ, que visa a promoção da inclusão no processo à luz dos direitos humanos, objetivando qualquer tipo de discriminação na sociedade. Para Solange, essas capacitações servem para a melhoria da prestação jurisdicional, além de contribuir no combate ao preconceito. É de suma importância, até mesmo que a gente trabalhe com demandas dispersas. E, infelizmente, o preconceito em termos de racismo está enrangado nas pessoas. E uma capacitação dessa, para nós servidores, é de suma importância para cada vez mais aprender e aprender a lidar com as situações que a gente atende o dia a dia.